Manu, tá gravando? Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite No caso pra mim é boa noite Porque eu estou gravando esse vídeo, vou mostrar pra vocês de coração São 10h50 da noite Eu vim aqui gravar um vídeo que não era pra eu estar gravando 10h50 da noite, era pra eu estar gravando de manhã Gente, pra quem me conhece de natureza Eu já sou toda cagada de medo Eu fico com muito medo, muito medo Eu tenho medo de bicho, eu tenho medo de terror Eu tenho medo de escuro, eu tenho medo de altura Eu tenho medo de tudo, gente, eu tenho medo Mas a coisa que eu mais tenho medo é de terror Eu gosto daqueles filmes de terror, mas eu só gosto Quando eu tô com pessoas Porque sempre que eu vejo filmes de terror, acontece com uma coisa Trovão, a luz acaba Então eu não vejo mais filmes de terror sozinha Nem com a minha mãe, porque minha mãe odeia, né? Então eu só vejo com as minhas amigas Todos os filmes de terror que eu vi foram com as minhas amigas Por sinal, então eu vim aqui Ler uma conversa assustadora Gente, eu estou com muito medo A minha mãe tirou os prints, eu não li Eu só sei que o nome da menina Natasha Acho que a minha mãe ficou lá, eu ia fazer só Natasha, Natasha, Natasha Então eu estou cagada aqui de medo Eu espero que vocês fiquem também com medo Pra gente ficar com medo coletivo Porque eu não quero ficar com medo sozinha Porque eu tenho medo de tudo e ninguém tem medo de nada Então vamos começar Se vocês querem assistir, vamos lá Bom, antes de começar, deixe o seu like Se você goste desse tipo de vídeo Se inscrevam no canal se vocês ainda não assistiram Gente, se vocês gostarem desse tipo de vídeo Botem lá no direct do meu Instagram Ou deixe um like aí Pra eu saber que vocês estão gostando Se não, eu trago a parte 2 com outra história Ah, vocês podem também mandar historinha de terror A Manu não lê, ela passa pra mim Ela vê que vocês estão mandando A Manu passa pra mim Mãe, ela chegou a historinha de terror Aí eu vou ler aqui pra ela Boa ideia, hein Então galerinha, me manda historinha de terror Então é melhor ir no Instagram da minha mãe Deixa eu deixar o Instagram da minha mãe aqui Vocês podem criar Pode pegar no Google História de terror E bota lá no direct da minha mãe Instagram dela, ela tá aqui E o meu também tá aqui Aproveita pra me seguir Uma historinha que vocês acham que a Manu Engajar com a saliva Tô tão nervosa que eu tô engajigada com a saliva Uma historinha que vocês acham que a Manu vai ter muito cagaça Gente, se vocês quiserem Eu também tenho uma história meio que de terror com a família A família A maioria da família presenciou isso Então eu vou contar pra vocês Vou fazer um vídeo Espero que esse vídeo fique bom Eu não fico com tanto medo Porque eu fico contando essa história com medo Então eu vou contar uma história Então a gente conta com a família Sabe a história, mãe? Sim, a gente conta com a família Eu não era nascida, gente Eu não era nascida Mas eu... Tá, tudo bem Foi bem terror Foi realmente A gente conta com a família toda Sim, sim Tá, vamos começar Eu vou deixar um espaço aqui Porque vocês vão ler É uma história da Natasha Tá, vocês vão ler junto comigo Natasha e Nina Tá Nina Nina, por favor Me ajude Nina Nina, por favor Me ajude Onde você conseguiu esse número? Quem é você? Sou eu, Natasha Por favor, me ajude Estou presa em algum lugar E não posso sair É escuro E muito alguma coisa Cortou Deve ser muito sombrinho Muito assustador Muito... Vai pro próximo que ela fala Ah É muito escuro e estreito Mal posso me mover O que você acha? Caixão É um caixão, mãe? É um caixão, mãe Mãe tem palavrão Aí você fala pi, né? Porque você não fala palavrão Tá bom Não sei como vim parar aqui Tentei te ligar Mas não tenho crédito Piii Quem tá mexendo nisso? É um trote, né? Vou te denunciar para a polícia Nina Do que... Nina mal educada Nina, do que você está falando? Sou eu Me ajude Pelo amor de Deus Nina Me avisa Me... É medo Me ajuda Avisa os meus pais Natasha Não pode ser Quem é Natasha? É... Ele... Que é Natasha Vai que você vai descobrir Que é Natasha Não pode ser você Sou eu Quem mais seria? Por favor, me ajude A Natasha morreu? Não vejo É um trote Eu juro que não Por que não acredita? Eu sou meio que alienado Para abreviações no WhatsApp, gente Todo dia as minhas amigas mandam Tipo É... Tá ligado Que é T, L Alguma coisa assim É o quê? Aí ela Você não sabe o que é isso Não Não Aí quando o Miguel mandou DVD Que é do vídeo DVD O DVD Então eu não entendo, gente A gente conversou de alguma coisa errada Tá bom Eu juro que não Por que não acredita? Natasha está morta Era... Pelo menos eles estão tendo Essa conversa meio de set Isso é bom Eu tô tendo 10 da noite Eu tô me cagando Que eu não vou dormir Tá Natasha está morta Era minha melhor amiga E morreu ontem Mãe, por favor Hoje de manhã Foi ao enterro dela Quem é você? E como conseguiu esse número? A Nina também é lesada, né? Falou Natasha Quem é Natasha? É Natasha, gente Pelo amor de Deus É porque como é que ela vai ser? Ela não acreditou muito Porque ela foi no enterro da amiga de manhã Natasha Como é que a amiga poderia conversar com ela Se ela enterrou a amiga de manhã? Mas a amiga... Tá Não sei do que você está falando Nina De onde tirou isso? Estou presa em um lugar escuro E não posso sair, entendeu? Por favor Por favor Me ajuda Ela morreu Mas não morreu Então foi outra menina Irmã gêmea Acabou Acabou com a história Acabou Isso deu um greito anátono Uma história dessa Hã? Que a menina morreu Ai, eu sei, gente A moça que ressuscitou A moça de greito anátono Ressuscitou Continuando Estou presa em um lugar escuro E não posso sair Entendeu? Por favor Por favor Me ajuda Qual foi o último filme que vimos juntas? Quê? Por que você está me perguntando isso? Nina, pelo amor de Deus Me ajuda Se você é Natasha Então deve saber disso Qual foi o último filme que... Vimos juntos A gente não lembra nem o que eu comi ontem Imagina o último filme que eu vi com a minha amiga Eu não lembro nem o último filme que eu vi Imagina com a minha amiga Ah, mas é... Coisas que você e sua amiga sabem Ela tem que saber Ah, mas pergunta um texto Qual é o meu... Ah, não Qual o último filme que eu vi Qual é o meu filme preferido Qual é o meu filme preferido? Seria mais fácil, né? Não me zoa Não lembro Realmente, né? Fui enterrada viva Eu sei Essa história é igualzinha de periélia Que a menina foi enterrada viva Vai ficar muito pior, mãe? Porque já está pior Vai Tá Não lembro Fui enterrada viva E você fica me zoando Responde se não te bloqueio Não Gente Gente, eu Se eu fosse a Nina Eu não sei qual é a idade delas Sei lá, 17, 12 Tá Enfim Eu, a primeira coisa que eu iria fazer É jogar a mãozada no chão E ir correndo pra minha mãe Porque Eu não sei Gente, eu sou paranoica Às vezes eu fico em casa Eu fico estudando Porque eu estou com muito dever Por causa da quarentena E minha avó mora na minha frente Então A minha mãe às vezes sai pra ir no mercado Junto com o meu pai Aí eu fico em casa sozinha Só que atrás de meia casa Tem como é que é o nome? Uma empresa É uma empresa, gente De obra Então o negócio fica fazendo barulho Eu acho que tem alguém lá em cima Então eu não consigo estudar E eu fico alienada Gente Aí minha porta ainda fica trancada Então eu tenho que sair Eu fico imaginando Gente, se eu não conseguir abrir a porta Eu ia me matar Eu preciso correr pra minha avó Então eu sou paranoica mesmo Continuando Não, não faça isso Você espera que eu me lembre Acho que foi o diário de uma paixão Foi Juramos muito no final, né? Que nota você tirou em biologia? Penina Responde Eu não recebi essa nota É uma pegadinha Natasha? Mas como pode ser você? Ontem mesmo te vi no caixão Não tem como ser você Onde você está? Não sei Mal posso me mexer Se eu não pode subir Alguma coisa está digitando, gente E quem é que morre Leva o celular? Pera aí Que eu vou levar meu celular Tá, morri Calma aí, gente Calma aí Calma aí Rapidinho Rapidinho Bota o celular dentro da blusa Pera aí Que eu preciso ir junto com o meu celular Preciso ligar pro meu crush Lá na hora de subir Olha só Gente Morro Morro Mas não deixo meu celular Tá Ai, o que eu fiz? Tá É um lugar frio, escuro e fechado Meu Deus Meu Deus, Natasha Você foi enterrada viva Você está dentro do caixão No caixão Eu estou indo pra me te sair Eu estou travando Você está dentro do caixão Natasha Sim Pi, acho que é isso mesmo Mas como? Quem me botou aqui? Gente, ela tá dentro do caixão Ela tá digitando, ela levou o celular morta E ela ainda não tem nenhum erro de português Como é que eu... Como é que ela tá digitando, gente? Tá, eu te falei que ontem Você foi dada como morta Deve ser um desses casos Em que as pessoas parecem ter morrido e são enterradas vivas Quer dizer que eu fiquei Cataléptica? Cataléptica? Não sei o que isso significa Sim, é essa a palavra, meu Deus, Natasha, eu vou chamar meus pais Isso, vai logo, porque eu estou começando a sentir falta de ar Nina, me responde se ela tá morta Eu vou marcar, ela tá sentindo falta de ar Se ela tá morta, o coração parou Desculpa, acabei de falar com os meus pais Não acreditaram na primeira, mas mandei o sprint Não, os pais dela Acabei de falar com os seus pais Não acreditaram na primeira, mas mandei o sprint Já estão indo com uma ambulância Ok, Nina, me mandei Mas mandei ele se apressar Ah, tá Manda ele se apressar E pra ir rápido O que eu não sei é porque te enterraram com o celular Com o celular Quem teria uma ideia dessa? Não sei, não quero saber Só quero que me tirem daqui Nina, Nina, fala comigo Natasha, eu falei com o médico Disse que Ele disse que é pra você Se acalmar e respirar com calma Até que te tirem daí Senão você perde o ar É pra você relaxar o máximo que puder Porque a ajuda já está a caminho, entendeu? Sim, mas é difícil Estou sem ar e entrando em pânico Parece que tem alguma coisa Parece que tem algumas coisas roçando os meus pés Aí, gente, é assim Eu vou contar uma história pra vocês Todo mundo sofre com isso Você está com calor Tira o cobertor Fica com frio Bota o cobertor Fica com calor Aí, tira o pé Tem medo da Anabelle chegar Então você fica toda cagada dormindo Então você não consegue dormir Resumindo isso Gente, quando pinica alguma coisa no meu pé Pode ser um mosquito Eu dou um pulo na cama Eu dou um pulo Eu fico com muito medo Muito mesmo medo Não sei nem como é que eu estou falando Tá Será que são vermes? Tomara que não sejam vermes Calma, você está imaginando coisas Mas eles são vermes ou algum rato Gente, eu acho que a minha mãe Tem mais medo de rato do que espírito Né? Com certeza Se fosse um rato Olha Aí ele ia morrer Ia morrer na hora Com o celular também Calma, Natasha Estou ficando sem ar De verdade Gente, se eu ficasse sem ar Eu ia ficar tão desesperada Tão desesperada Como é que ela está digitando Sim Aqui Não existe isso, né? Ela está digitando um cachorro E está sem ar Você vai ficar com o telefone Gente, ninguém fica sem ar Eu estou sem ar É, é um papo de comigo Isso não exige Só história mesmo Sério A ajuda está chegando Seus pais disseram Que estão chegando no cemitério Estou falando com seu pai Pelo telefone fixo Mas ainda não chegaram Não aguento mais, Nina Quase não consigo mais respirar E eu juro que tem alguma coisa Tocando meus pés Eu tenho cosquinha Eu sinto cosquinha indo no pé, gente Não tem como abrir o caixão não Ah, está debaixo da terra, né? Verdade Eu não estou pensando de detetive aqui Tá Liguei a lanterna do celular Mas não consigo Gente Ela não O caixão é desse tamanho, então Deve ser uma cama Não existe Deve ter uma ar-condicionada Ali uma comidinha Com hambúrguer fritas Porque não é possível Ela está digitando no caixão Da sem ar E ligou a lanterna ainda A lanterna do celular, mãe Mãe, o caixão Ele não fica Como é que ela vai ter Levantar o celular Para conseguir iluminar o pé? Ah, vai Não existe Nina Estão a dois quarteirões Não aguento mais Estou sufocando Não tenho ar Manda meu pai se apressar Por favor Agora sim Agora errou português Por favor Não consigo esperar Manda meu pai se apressar Nina, por favor O que? Nina, pelo amor de Deus Tem algo subindo pelas minhas pernas Nina, por favor Cá, 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 cá Amiga riu Nina, você está rindo Nina, não tem nenhuma ajuda vindo Estava te entregando Estava te entretendo Para que você não pedisse ajuda A mais ninguém Que, que Pim É essa, Nina Estou só clicando Foi o que Foi eu que te É isso mesmo É isso mesmo Vai, conta Eu estou com a arpeta Aham Foi eu que te dei o veneno Que te deixou assim Cataplé Cata Catapléptica E fui Eu que tive a ideia De colocar seu celular No caixão Para que você soubesse Quem fez isso Que? Do que você está falando Nina? Estou sem ar Eu sei Agora é tarde Para pedir ajuda Mas por que você fez isso E você ainda pergunta Não lembra quando o robô Menor era um olhar No Martin Gente, ela matou A menina pelo Martin Pelo amor de Deus Não é possível A gente tem que Eu assisti Martin Gente, essa menina É psicopata Ela matou Uma amiga pelo Martin Meu Deus Mas isso foi há muito tempo A gente era criança Gente Bem, eu nunca devo ter amadurecido Porque eu continuo amando o Martin Como tinha sete anos E ainda lembro da sua traição Amiga Não Avisa os meus pais Não consigo respirar Calma aí Se ela tomou veneno Ela está sufocando aos poucos Veneno não mata na hora, não? Eu não sei Não conheço veneno, não Cataplética Mas pelas histórias que vejo Tem gente que morre na hora Tem gente que demora um pouco Ai, agora estou de sorte Para contar a história para eles Gente, a história é incrível Sério Se eu não conseguir É porque eu quero contar Mais cedo que antes A história que aconteceram Com a minha família Então Se eu não conseguir Contar na família Eu vou contar com vocês aqui Mesmo por causa da quarentena Vai ser eu, minha mãe Meu pai e minha tia Então Minha avó também que participou Então vamos lá Até nunca mais, Natasha Espero que você aproveite Sua estadia debaixo da terra Natasha é muito o nome De filme de terror Eu acho, mãe Se você tem o nome Natasha Você pode fazer um filme de terror Você vai se tornar rica Porque não é Você não acha, não? Não é Eu acho Natasha filme de terror Eu acho bonito Natasha é o nome daquela menina Que tem o cabelo fin, não? Quem tem o cabelo fin? Samara Entendi Você vê como eu sei muito Gente, enfim Eu acho Natasha Eu acho que todo filme de terror Que eu vejo tem mais Natasha Enfim Junto com os chatos Junto com os chatos e os vermes Pelos próximos 20 anos Gente, a Nina é bem louca A Nina é psicopata Acabou Gente Aí a Natasha morreu Porque ela não falou mais nada Não sei, a Natasha sumiu Gente, o que você achou da história? A Natasha deve estar desaparecida Gente, eu vou sonhar com a Natasha? Vai sonhar? Vou sonhar com a Natasha Eu tô imaginando Eu tô imaginando Olha lá Nina, pelo amor de Deus, Nina Tomara que a Natasha Puxe muito o pé da Nina Crisqueiro Eu tô muito Pessoal Eu tenho favor disso Teve uma hora A Natasha vai ter que vir Assombrar muito a vida da Nina Aterrorizar a vida da Nina Olha o que a Nina fez com ela Gente Eu tenho medo até hoje Porque eu não lembro Mas eu acho que Não cada vez eu mato Eu matei o Silvio Santos Eu tenho medo dele puxar meu pé até hoje Gente, eu não sei se fui eu Eu não lembro Mas alguém da gente Eu, Carol, Milena, Lari A gente matou o Silvio Santos Eu não lembro quem foi Mas eu espero muito Que a pessoa seja professora Porque Gente, eu tenho muito medo Que puxei meu pé E se a Natasha estiver viva? E se a Natasha conseguiu ligar Pra outra pessoa? Sim, pode ser Sim, eu estou E a Nina está presa essa hora Gente, realmente A Nina precisa de um psiquiatra, sabe? Enfim Olha, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês não tenham se cagado de medo Que nem eu estou aqui Que eu não vou conseguir ter o meu sono de beleza Porque Eu não sei, gente Eu não vou conseguir fazer nada amanhã Porque eu vou ficar pensando na Natasha Se vocês tenham gostado Deixa o like se eu estou Se inscreve no canal Se vocês ainda não são inscritos Beijinhos e tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti